maravilha é muito bom vale a pena vale a pena é isso aí rapaziada bom dia aí como é que está o sistema depois que eu fiz a limpeza na sua traje aí depois da TPA estou mudando um pouco aí meu sistema resolvi botar aqui atrás o bico de pato para a oxigenação ficar melhor e diminuir mais a vazão da bomba aqui também está vamos para ver a tilápia que estava no aquário foi tudo vendido está ali separada para eu fazer a entrega mas vou mostrar para vocês aí já entreguei um mucado falta entregar o restante eu vou mostrar para vocês agora daqui a pouco eu retorno aí estou esperando a comida aí é isso aí retornando o vídeo essa tilápia que estava no aquário pela contagem que eu fiz três três cento e quarenta e uma tilápia já levei um mucado está faltando essas aqui eu deixei nesse sexto aqui e aí facilita na hora de pegar né uma quantidade aí boa aí está pesada isso vai dar para mostrar tudo assexada nascida no meu aquário e pretendo agora fazer uma uma assexagem da tilápia São Peter eu tenho vendido bastante então vou fazer mais uma apropriação aí da tilápia São Peter fora que eu estou com a encomenda aí também para São Peter mas deixa eu alimentar os peixes agora daqui a pouco eu retorno com vídeo de novo agora eu vou começar a alimentar os peixes aí já está tudo cheio de fome aí eu vou aproveitar hoje aí ver se eu faço uma separação e aí que já vai molhar não de alguns peixes é tilápia do nilo para jogar para essa caixa aqui como aqui tem menos ver se eu consigo pegar todas elas machas tanto dessa caixa aqui e dessa aqui já estão com um tamanhozinho razoável eu andei vendendo algumas daqui então dei uma teneirada eu vi que tem algumas aí que está com um tamanhozinho legal para jogar lá para a caixa da ponta para deixar para engorda mas deixa eu começar a alimentar eles aí aí depois eu começo a fazer essa separação aí e mostro para vocês aí aí o aquário agora eu pretendo como eu tinha falado aí fazer uma procriação de Sanpita aqui que saiu mais na minha criação aí então nada mais justo aí do que eu renovar aí a Sanpita né como é que sempre vende mais é mais procurada então vou fazer essa apropriação aí por mais que o tempo está no mês de frio aí mais rio de janeiro você sabe como é que é o tempo aqui é aí como é que está hoje aí bem quente olha o sol aí instalando então aqui é o frio não é tanto assim aí aos poucos aí eu vou mudando meu sistema vou montar aquela caixa aqui no lugar dessa aqui para botar a bomba de 20 mil para rodar o sistema todo e deixar as bombas de máquinas lavar só para auxiliar aí o bichinho está aí então vai dar para eu fazer essa mudança aí no meu sistema agora que vem calma calma parece que o alimento não parece que eu dou comida estou vivo e cheio de fome estão desenvolvendo bem graças a Deus para vocês aí ração 36% de proteína a tendência é essa mesma nós agora esperá-las acabar de comer fazer essa separação aí aí eu mostro para vocês vou começar a fazer essa separação aqui uma caixinha de mil litros tem bastante peixe mas o problema todo é conseguir pegá-las aí vou ver se eu consigo dar uma peneira daqui vou mostrar para vocês não é tão fácil é isso que eu consigo dar vai ser muito perto a quantidade que vem bem pouca vou separar as maiorzinhas eu sei que são machos para botar lá para outra caixa tanto aqui vou ver na outra eu sou muito esperto um espaço desse ser reduzido ainda fica meio ruim de pegar isso aqui desse é mais fácil uma caixa redonda eu estou meio complicado olha a quantidade que tem aí pretendo tirar as maiorzinhas essa aqui é só uma sexada eu sei que a maioria é tudo macho mesmo para separar para botar para aquela caixa mas deixa eu separar aqui como não vai dar para eu gravar e separar aí quando chegar no balde aí aí eu vou mostrando para vocês aí a quantidade que eu vou colocar para lá eita com a mão só fica meio complicado é consegui pegar algumas aqui aí aproveitei e peguei uma Sampeter também que já está com um tamanhezinho legal aí eu vou jogar lá para para a caixa da Sampeter só tem uma maior aqui essa aqui é uma fêmea mas vou jogar para lá também para servir de matriz para procriação mas deixa eu jogar ela logo aqui para eu começar a pegar o restante da outra caixa uma água mesma temperatura mesma água então não tem problema nenhum de jogá-la direto aí não fêmea o restante é tudo macho não contei duas três três cinco cinco seis seis sete oito vai ficar agora só Sampeter três quatro cinco seis sete oito também essa aqui vai para para essa caixa aqui e o tamanho que elas estão são as melhores aí para você fazer a alivinagem o tamanho ideal para fazer a alivinagem é essas aqui e a juvenil melhor do que ela bem grande igual com essas aqui são muito mais fáceis para você fazer uma meja aí para fazer a alivinagem essa aqui bem vermelha umas pontinhas pretas só no ovular bom que aqui já tem uma oxigenação e uma filtragem a caixa de lá está sem está sem filtragem só com oxigenação aqui elas desenvolvem muito mais rápido não sei se é mástia ou se é fêmea eu só estou pegando jogando e jogando para cá aqui como essa aqui é bem rosa isso dá para mostrar bem rosa bem rosa mesmo como aqui é caixa de matrizes tanto para procriação então não tem necessidade de fazer separação entre entre macho e fêmea ficou mais uma agora vou começar a pegar dessa caixa daqui a pouquinho já torna para o vídeo é isso aí peguei mais uma quantidade lá da caixa da ponta que são todas assexadas não tive muito problema para escolher como elas são todas assexadas é tudo mais não contei a quantidade mas aí estão bem grandinhas também aí então essas aqui vai toda para a caixa aqui de engorda aqui tem bastante oxigênio e com filtragem então elas envolvem muito mais rápido claro que aqui tem algumas fêmeas mas não vai ter problema nenhum elas vão se envolver do mesmo jeito como eu tirei bastante peixe daqui para venda e para abate então nada mais justo é de fazer essa seleção aí para botar para engordar para cá eu vou acho que vou fazer uma contagem aqui jogar direto para cá tinha botado daí oito oito no caso foram sete macho e uma fêmea como aqui é tudo macho eu vou fazer a contagem delas aqui e jogar para aí aí caiu uma fora do outro uma uma já foi duas três quatro 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 tem duas aqui quatro seis seis sete sete oito nove nove dez dez onze doze treze quatorze quinze dez 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 sete dezoito dezoito deu vinte certinho vinte quase oito que eu tinha pego da outra caixa vinte vinte oito tilápias para essa caixa de engorda aqui já tem um tempo já estão tudo com tamanho legal já aponta aí para ou para abaixo para até eu mesmo consumir né vou jogar mais um pouquinho de ração aqui né já comeram mas nem parece ó pode nem chegar perto da caixa que ficam assim jogar logo o restinho aqui tá aqui jogar mais um pouquinho aqui também tá um pouquinho boiando aí mas daqui a pouquinho acho que começam a subir para o começo mas é isso aí foi o vídeo de hoje espero que vocês gostem fiquem com Deus até o próximo quem não for inscrito no canal se inscreva para dar aquela força aí vamos junto fui para o próximo